Porque a Rontas vai falar, na moral eu não me iludo Dá um grito no baile, quem tem amigo chifrudo Essa é hora e o momento, vou perguntar pras mulheres Quando eu falo, quando eu falo, quando eu falar Tudo chifrudo? Ela responde, claro que é Tudo chifrudo? Claro que é Ele é chifrudo? Claro que é Seu amigo é chifrudo? Claro que é Tudo chifrudo? Claro que é Ele é chifrudo? Claro que é Seu amigo é chifrudo? Claro que é Não mais um ritmo bolado, pra geral perder a linha É a hora e o momento de brincar com as amiguinhas Porque a Rontas tá falando, olha se liga de mim como é Quando eu falar, tudo chifrudo? Você responde Claro que é, tudo chifrudo? Claro que é, ele é chifrudo? Claro que é, teu amigo é chifrudo? Claro que é, claro que é, tudo chifrudo? Claro que é, ele é chifrudo? Claro que é, claro que é, claro que é Porque a Rontas vai falar, na moral eu não me iludo, dá um grito no baile quem tem amigos chifrudo Essa é, essa é, essa é, essa é a hora e o momento Vou perguntar pras mulheres Quando eu falo, quando eu falo, quando eu falo Tudo chifrudo, ela responde Claro que é, tudo chifrudo Claro que é, ele é chifrudo Claro que é, meu amigo é chifrudo Claro que é, claro que é Tudo chifrudo, claro que é Ele é chifrudo Claro que é, meu amigo é chifrudo Claro que é, claro, claro que é Faz um ritmo bolado pra geral perder a linha É a hora e o momento de brincar com as amiguinhas Boca ronta está falando, olha se liga, digo como é Quando eu falar tudo chifrudo, você responde Claro que é, tudo chifrudo, claro que é Ele é chifrudo, claro que é Seu amigo é chifrudo, claro que é Tudo tudo chifrudo, claro que é Ele é chifrudo, claro que é Seu amigo é chifrudo, claro que é Pode ser, pode ser